E aí pessoal, Wordap Zero na área, beleza galera? Seguinte mano, jogando aqui PES 2017 E vamos começar aqui pela campanha né galera, depois a gente parte para o multiplayer e assim por diante né Já fiz uma partida no multiplayer, perdi infelizmente, mas tem que me preparar melhor Então vamos fazer uma partida aqui, campanha, baixem a narração BR e tá show de bola galera Não sei se vocês vão conseguir ouvir porque não tem root aqui e tal Então no meu mato G4, então ainda não consigo gravar o áudio interno tá Mas se pelo menos estiver gravando minha voz já vai ser bem da hora aí né E se vocês quiserem mais mano, não se esqueçam de comentar tá galera Sempre deixando o gostei também para fortalecer E se você não é inscrito mano, inscreva-se aí no canal para assistir mais gameplays aí de PES 2017 Que com certeza haverá mano Narração do Milton Leite mano, que louco tio Eu coloquei aqui os botões físicos porque eu não gostei muito daquela forma de tocar na tela e tal Então vamos aqui ó, por pressão Daqui é quase uma final de mundial mano São Paulo e Barcelona, vamos, vamos Vai, 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 vai Vai filho, vai Vai, 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 lançou, lançou Pega na frente Puta merda, gol Caraca velho Vamos ver a comemoração aqui ó Vários, que nem existe esse jogo Com o tempo vamos organizando né mano Caraca mano, eu sofri na partida anterior galera Para fazer um golzinho mano Vamos lá Eu vou tentar fazer root galera Para conseguir gravar o áudio interno né Que aí fica mais as prancas né Porque Porque aí pega a narração e tal Que tá super top a narração Meteu uma pressão aqui Marcando Aqui tem zagueiro Aqui tem zagueiro Vai, vai, vai Sai da posição de impedimento Isso Uh! Gol Ah mano é sério não Só porque eu tô gravando não tá fácil Mas tava difícil pra caramba galera Só porque eu tô gravando tá fácil mano Mas eu apanhei pra caramba mano Vamos lá 2-0 Vamos Barcelona Reaja mano Reaja Reaja Uh! Passou E... Pressãozinha, pressãozinha 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 Vamos, 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 vamos Fazer um lançamento Boladão aqui Lindo, 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 lindo Lançou, lançou, lançou Pegou? Ah! Caraca Mano E o multiplayer Tá compensando pra caramba Galera Jogar o multiplayer desse jogo Esse jogo definitivamente É o melhor jogo de futebol Aí depois eu vou fazer uma lista Pra quem precisar em um top Tá ligado? De melhores jogos de futebol Mas esse daqui Ganhou meu coração mano Ganhou meu coração mano Sério Vou fazer um lançamento aqui ó Isso Ah! Subiu demais mano Subiu demais Caraca Eu ainda não peguei o esquema do botão de chute É muito sensível É dois Mano Tem que ser dois toquinhos suave Bora E eu acho que Pelo que eu notei O modo Multiplayer O tempo demora mais pra passar Eu não sei se é proposital Isso Gol 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 Mano E tá muito bom Os gráficos A física Tá tipo nível console Essa questão aí Sabe? A física do jogo Tá muito nível console Mano Evoluiu demais Em comparado Aos anteriores Olha que passe Bonitinho Mano Olha que passe Bonitinho Cê é louco Pereira Funk Vamos E é só o primeiro tempo Hein meu Será que essa Essa lavada aqui Vai longe Vamos botar pressão aqui Ah Se rouba aqui Hein Se rouba aqui Seu contrato Já Já ia tá no RH Hein Bora Morde 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 Beleza Sem problema Calma Calma Vamos Lança Lança Isso Isso Sensacional Matou 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 Meu Deus do céu Meu Deus do céu Eu não acredito Eu não acredito Que eu perdi Esse gol Mano Que jogada linda Não acredito Que eu perdi Esse gol Mano Olha só Ah Tem que calibrar Esse pé Aí mano 47 47 Vai acabar Eu acho que Só o tiro de meta Aí ó Isso Apito Agora vamos Para o segundo tempo Mano Eu não vou fazer Nenhuma alteração Aqui não Mas estou com 43% De passe de bola Isso é Meio errado né Mas beleza Vamos lá Para o segundo tempo A gente dá a saída E vamos Só bora Só bora Molecote Ó Pega 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 Tá fora Ah Mano Eu ia fazer o gol Que o Pelé Não fez Cê é louco Mano Vamos Vamos Pegando a pressão Aqui Isso Nossa Roubou Roubou Foi uma pressãozinha Ó Esse Esse direcional Aqui mano Que Que não entrou Na minha cabeça Ainda mano Xê Essa tabelada Ai caraca Muda mano Dorme no barulho Não Isso 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 Gol Embaixo das pernas Foi embaixo das pernas Vamos ver no replay Mano Eu não acredito Foi embaixo das pernas Lembrando galera Que o jogo Tá disponível Para Android E iOS Quem quiser baixar Mano É o primeiro link Da descrição Vai ter PES 2017 Android PES 2017 iOS E iPhone Só clicar e baixar É 0800 Mano E compensa demais É O meu nick É Ó Embaixo das pernas O meu nick É E a ordep E a gente Se tromba Aí Nos Multiplayers Mano Vou dar uma treinadinha Aqui Para partir Para o multiplayer Ó Tô ganhando até Pontuação Aqui Bora Caraca Eu mudei Logo Boa 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 Lançou Vai Gol Parei Para chutar Ainda Mano Parei Para chutar Ó o nome do jogador Nunca vi Na minha vida Mas conforme o progresso Acho que vai dar Para comprar Novos jogadores Será que é 7x1 Caramba Nem no PES A gente consegue Fazer 7x1 E os caras da Alemanha Fez no Brasil Hein mano 7x1 Não É fácil não De fazer Será Morde 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 Meu Espero que Esteja pegando A narração Mas provavelmente Não está Porque não está Pegando o áudio interno Mas meu Está muito boa A narração Cara Está muito boa Gol Essa foi Pareceu Pareceu Ensaiadinha Vamos tentar Fazer um 7x0 7x0 Olha Tocou Pum Nossa Nossa Que delícia Mano Acompanhou Certinho Vamos tentar Fazer um 7x0 E não é Mano E não é No nível Não está fácil Não galera É que mano Eu juro Para vocês Que eu estava Apanhando Para caramba Ah Morde 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 Ih Eu também Me enrolei Tocou Vai 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 Está pedindo Lançamento Gol Golaço Mano Esse foi Golaço Esse foi Golaço 7x0 O Vares Olha 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 Mano Linha De Fundo Tocou Para Trás Nossa Senhora Vamos ver Não Esse daí Eu tenho que ver Por todos os ângulos Possíveis Olha Meu Deus Que delícia Mano Galera Está acabando A partida Espero que vocês Tenham gostado Se gostaram Não se esqueça de avaliar Deixando o like Exito Deixando aquele Like Exito E se inscrevendo No canal Para mais partidas Mano Aí vai ter online Vamos fazer liga Se vocês quiserem Eu pego Eu sou tricolor Mas eu pego Barcelona Real Madrid A gente vai para Champions League Vamos fazer uma série Da hora Aí vocês comentam Se vocês querem Se você não é inscrito Inscreva-se no canal E mano Vamos terminar isso daqui Da melhor forma possível Mano Eu achei que Eu ia Eu ia fazer feio Mas não fiz feio não A primeira partida Eu fiz feio Essa daqui não Eu acho que É questão de ir pegando O costume mesmo Vou dar um carrinho Aqui só para Não Não vou dar carrinho Não O que? Faz um gol Para ficar 7x1 Vai Faz um gol Ah Não faz o gol Né cara Se você não faz o gol Aí você Você ferra Né Acabou o jogo Caraca Vamos ver as estatísticas Aqui galera Bom Então é isso Espero que vocês tenham Curtido Tamo junto Valeu Falou Eu fui Boo Tchau 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 Tchau